Mais uma vez, Slimani informe, 82 de overall, tem uns status pessoal, eu vou vos a contar, 90 de físico, e para lá nesses 90 de físico tem para aí, 99 ou 97 de heading, de cabeceamento, o que é espetacular, e 87 de remato pessoal, 80 de dribble, e o gajo não sabe driblar, não sabe, eu admito, ele não sabe driblar, mas foz, esquece que puta de carta, por isso já pessoal, como nós tínhamos então, dois upgrade por fazer, não, um upgrade, um upgrade por termos marcado com o Slimani, num dos jogos, e um upgrade por termos defendido, acho que tínhamos um upgrade por fazer, no War a Redes, por isso, eu vou logo fazer, como vocês tinham me então sugerido, a maior parte deles sugeriram então, José Sá, Mika, que foi também um bom War a Redes, não vou negá-lo, foi uma boa valia para o nosso clube, por isso, ya Mika, obrigado, e vamos fazer já este upgrade, de trocar o nosso Slimani de 81 de overall, pelo Slimani de 82 de overall, e ainda assim, a carta é mais bonita, porque está tipo ali, aquela fotografia toda bacana, mas pronto, só, vamos só, tipo, dar aqui condição física ao tarado, porque o gajo está, tipo, cansado, por isso, já sol, vamos ver como é a equipa melhor, 3 de bronze apenas, ou seja, os próximos aparelhos, já estão a ver, que vai ser um destes aqui, um destes centrais, os de gelar, como a maior parte de vocês já devem saber, está no Sporting, foi transferido para o Sporting, nestas transferências de inverno, por isso, não sei se já há a carta dele, no Sporting, não faço ideia, digam-me só se há, mas pronto, talvez vamos fazer upgrades, ou então até no Gelsen Martins, para meter-me logo o carrilho, ou então, estou-me a cagar, acho que faço-me só os upgrades no final deste episódio, mas é já avançar, e procurar um Betos, para perder, mas, que puta da equipa, bora, João Mário, anda lá, anda, sim, Manny, vais estrear, sim, Manny 82, sim, Manny 82, O que é, WTF, meu, como é que eu acho que... Oh, meu Deus, já há boa, Aí, meu, o Manny foi uma boa aquisição, que eu fiz logo ao princípio deste, modo, deste Supersting Manny, Fonix, Josseno Martins, bora, faz, faz alguma coisa de bom, nice, vamos saber que foi isso, já estava a cruzar, Não, grande acordo, tem que me puxar no olho, meu, pás, e me secar, Oh, Deus, o Mário, bem, bora, siga para frente, siga para frente, mete aqui no Gelsen Martins, bem, 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 no Gelsen Martins, calma, calma, Gelsen Martins vai fazer isto bem, passei sem querer, GOL, TARAPT, OH, MAIT, NÃO, MANO, ANDA, MANO, VETE AQUI, BANHO, TARAPT, CARAPT, TA, AH, FAFÂ, Deixa lá ver os status, não, eu tenho que ver os status, isto não joga a FIFA todos os dias, é por causa da escola, e este status tem a ver por culpa em a escola, pessoal, não era no João Mário, mas está tudo bem, vai passar, oh, my God, passou para o Salseno Martins, Salseno Martins, tens tudo para marcar gol, tens tudo para marcar gol, a vitória já é melhor que nada, por isso não marca, não, carasso, do lag, meu, aaaah, vai, ele está a chegar para, olha, chupa-me, 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 por favor, Tome-me no final, caraças! Caraca, esta merda tem que celebrar que é uma luta. Porra, meu! Aos 90 minutos, caraças, quando estávamos a mercer completamente, caraças, meu. Porra, não me venham com merdas, porra! Suck my dick! Oh, não, não se for fazer agora. Aquele carrinho, meu, aquele carrinho por trás não levou cartão. Nem um cartão. Toma, caroças, três pontos, três pontos. Três pontos no upgrade, meu. Nunca rolho. Conseguimos, pessoal. Fó, Nyx, Jalser Martins, homem do jogo. Sem sombra de dúvidas. Ah, eu estou com um, já, eu estou com um boost. Faltamos agora ali dois pontos. Dois pontos. F*** yeah! Então, agora fazer já o upgrade que nós temos para fazer. Eu disse então que ia melhorar então estes três bronzes restantes, por isso que já tentei tirar o Sampaio. Não sei o que é que é o Sampaio, pá. Decidi o Sampaio, pelo aqui, pelo Bolli do Braga. O Bolli tem 70 de pace, tem físico, não vi. Tem 76 de físico, tem 72 de defesa. Pá, é bom. Temos que admitir que é bom por isso. Mas é já, peraí, tenho que ter condição física. Vamos já avançar para o próximo jogo. Olha o cabrão, tem este emblema. Este grande emblema, oh, cuspi-me todo. Ganhamos com o Sporting. Então representa o clube, madaf***a. Chupa, chupa, Johnson. Traveste. Oh meu Deus. Ai, já foi, já foste, já foste. Já foste. Já foste, assagraste muito. Ah! Porra, mas foi bom. Não arremato. Eu vou sofrer um assim. Neste jogo, tem quase a absoluta que vou... Ai, vou passar outra vez ao gajo. Não passei. Ok. Putsch... Ai, não, não, não. O que não? Este gajo vai me violar completamente. Estava-se mesmo a ver? What? Só é ti mais podre? Não, é que eu é que também não... Defendam. Alright. E... Violou-me. Vai ser gol. Yeah. The f***, meu. The f***, meu. Que merda de golfe? Desapareceu. What the f***? The f***, meu! Vejam, este é porcaria de golfe. Oh, e cai outra vez. Puma, cai outra vez. Cheipas, meu. Fui uma merda de golfe. Foi o gol mais estúpido que uma vez sofrer no FIFA coisa. Isso não é bem com calma, mas... PUM! Ah, que fraco. Guarda-redes dele. Quem? Vai se for outra vez. Ah, fogo. Não, não, não. O que estava a acontecer? O que aconteceu? Fora de jogo. O gajo nem tocou o que estava fora de jogo. Ou então tocou a Univi, meu. Mas não tocou. F***, esqueces de falar a nega da besta, meu. Por isso que eu contratei para o Manchester... Olha... Oh, meu. Eu devia jogar no Aro Milhões, caralho. O que é que eu disse, meu? No Aro Milhões. O Tarap não corre nada. Enfilar isto para trás. Uh! Quem foi isto? Bem! Bem visto! Chute-se ao Mario! Chute-se ao Mario! Goloo! Boa jogada, meu! Boa jogada! F***, que é! Yes! Yes! Bora! É que exagero, exagero. Olha, quem dá passe? O gajo cortou o cuco Não, eu tenho que ver isto Betis, deixa-me ver isto Ya, não se vê nada, meu Que estupidez, que ângulo de merda foi aquilo, meu? Oh, como é que este gajo está a passar por tudo? Como é que... Eu não consegui fazer nada Violamo, violou-me E, pois, violou-me Skull, Skull, Skull Skull, Skull, Skull Skull, Skull, Skull Ok, ok, Super Simani Simani de esquerdo Pum, GOOOOOOOL F*** yeah, mas finalmente desbarcámos Pum, desbarcámos com o Super Simani em forma Sois, 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 Sois Poxa, porque sabe qual gajo tem a espalda de esquerda? Não, é o gajo que tem foito em bola sempre foi para o direito Caraças Está-se a estreia do nosso Inform Super Simani Do 82 Do overall BITCH, BORA! Terapti Super... Falta Super Simani Ai caralho Ué fez falta Ohший, estamos a olhar forte na cara dele Ora por cima montar um gol Ora aqui um gol Quem és quando você vai ganhar a espalda? WTF, como é que perdeste esta bola? Ai não afinal não Ao final não Não era para esse Desmarcado Desmarcado Cataract Toma mesmo colega o mar caraças Três igual F*** Falta penalti Oh my god porquê que eu devinho Porquê que eu devinho Porquê que eu devinho meu Vai lá para aquele lado Lado esquerdo não lado direito Lado direito agora reis lado esquerdo meu Eu acertei mas foi demasiado cedo Ai estou a ver mal Ah foi esquece Nada está perdido O que é que eu disse que ia perder Foi um bom jogo Gaitan por favor Estou em Manic Caralho Como é que é possível meu Ah pronto já foste I f***ing give up Eu vou sofrer Não é corte Vendo a corte Se isto vai acabar agora ainda Não acabou Epa não vai-te cagar Três minutos isto Olha Olha-me esta merda de gol meu Ah não Oi Não 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 pera Quem que foi o homem do jogo E fui eu Foi o João Mário O meu palhaço Não Vamos parabéns Merecemos Merecemos umas palmas Porque marcámos com o Slimani Um upgrade pelo menos isso Ah Temos o melhor jogador e tudo O gajo fez estes remates Mas nós na segunda parte Arrebentámo-lo completamente Ah Mas o que é que eu tenho mais a dizer Pá Merecemos Foi um bom ganho Foi um ganho de não jogar-se Sem que eu vos admitir Conseguimos marcar com este gajo pessoal Que vai nos dar então assim Um upgrade para este Para o próximo episodio Vou-vos deixar então mais uma vez Ao vosso critério Ah Digo o que é que eu devo mudar Eu vou-vos dizer o que é que eu não quero mudar Gaitan Obviamente Está rápido Também não estou a pensar em mudar Se calhar podia gostar ali e meter um William Carvalho Ah Mas tinha que tirar o João Mario E o João Mario tem feitos grandes exibições Ah Posso meter ali o carrinho Mas não posso meter Pronto tem que ser um Tem que ser só É só um upgrade Por isso não pode ser tipo Dois Ah faz sentido Mas pronto Digam-me a vossas questões Se perceberem da série Saiam aqui se funcionam os upgrades É só de bronze De bronze raro Passa para prata não raro De prata não raro Para prata raro De prata raro Para bronze não raro Para ouro Para ouro não raro E de ouro Pronto Vocês perceberam Só espero que tenham gostado deste episódio Do Super Steam Man E conseguimos então uma vitória E uma derrota Mas um bom jogo Isso os garanto Duas chinhas novas Então esta série Super Steam Man vai passar então A ser gravada agora A nossa série não Acho que não vão dar diferença Mas eu vou dar diferença Se calhar em termos positivos Porque vai lagar menos Porque eu vou começar a gravar na PS4 O que vai ser melhor Acho eu A definição pode não ser a melhor Mas o lag é menos E não há aqueles breaks Assim como ouviram às vezes neste jogo Mas pronto Vou então fazer Vai passar para a PS4 E Não se esqueçam pessoal Livestreams Vocês perguntaram-me então A que horas é que se calhar Se as Livestreams forem em avante A que horas é que iam ser as Livestreams Pessoal Sábados aos Domingos Sábado aos Domingos Sábado aos Domingos Sábado É tipo a partir das 6 A partir das 6 estejam atentos É só isto que eu vim a dizer Eu também mando notificação Quando começa a Livestream Vai ser no Youtube Domingos É tipo a tarde Nunca chega depois de jantar Porque depois de jantar Tem que ter cenas para parar a escola E o caralho E pronto É essas cenas Por isso pessoal Não se esqueçam Livestreams Hoje é que Vou meter este vídeo para aí sábado Por isso supostamente Já está a sair Livestreams Ou já saiu Porque eu nunca sei Porque eu nunca tenho noção A que horas é que eu meto os vídeos Por isso pessoal Respeitem que gostaram Já agora Esqueci-me Esqueci-me Passámos os 2000 subs Eu não tenho tido Não tenho estado em cima muito disso De celebrar De poder Fazer desafios Mas pronto Eu vou já dar um spoilerzinho Que vai ser então Para celebrar os 1000 subs Ainda vou celebrar Vai ser então BeanBuzzle Ya Só vos tenho a dizer BeanBuzzle FIFA com BeanBuzzle Agora pensem E para celebrar os 2000 gostes Digam-me se querem Um vlog Puntas e respostas Ou uma funny montage Ya É mais isso Funny montage Eu já tenho minhas ideias O vlog Puntas e respostas É mais simples Mas pronto Fica ao vosso critério Eu vou dizer isto nos próximos vídeos Porque muita gente não vê o SuperCM Mas não interessa Pessoal Respeitem que gostaram muito de um goste Não se esqueçam de subscrever Se estão a ver isto pela primeira vez E fiquem bem